Doar sangue é um ato simples que pode salvar muitas vidas. A coleta, que dura no máximo 10 minutos, pode ser feita em unidades de saúde ou em hemocentros. O doador deve apresentar documento oficial com foto. Em seguida, o profissional de saúde irá verificar a pressão arterial, a temperatura corporal, o pulso, a altura e o peso. E realizará exame para descobrir se o voluntário tem anemia ou outras doenças. Os pré-requisitos para doar sangue são gozar de boa saúde, estar bem alimentado, não estar tomando medicamentos, ter entre 16 e 67 anos de idade e pesar acima de 50 quilos. Menores de 18 anos devem ter autorização do responsável. O doador não pode praticar exercício físico ou ingerir bebida alcoólica nas 12 horas anteriores à coleta. Pessoas que passaram por endoscopia há seis meses e as que fizeram tatuagem ou colocaram piercing nos últimos 12 meses também estão impedidas. Além disso, o voluntário deve evitar fumar duas horas antes da doação. O doador não deve ingerir leite integral e seus derivados nas três horas anteriores à coleta, se for à unidade de saúde pela manhã. Se for à tarde, no mínimo duas horas depois do almoço, não deve consumir alimentos gordurosos. Os doadores, servidores públicos e trabalhadores da iniciativa privada podem receber uma folga por ano, desde que apresentem um atestado de doação voluntária.